Olá a todos Aqui desse televisor Samsung Modelo LN32B530P2M Que nome longo Número longo Ele chegou aqui Pra eu reparar ali O cliente disse que não estava pegando som Mas o que acontece Eu já vi que ele está funcionando o som Mas apenas um lado Deixa eu levantar com muito cuidado aqui Vamos ver aqui Eu acho que eu desliguei acidentalmente Que eu apertei aqui Foi isso Vamos lá Vamos ligar Parece computador Aqui ó Tem som Mas olha E esse aqui não Tô colocando aqui O outro palante Esse aqui não tem nada O bicho continua pegando aqui É isso aí Mas ela está falhando Aí eu quero saber se ela está falhando Pela captação do sinal Ou se é o outro palante que está falhando Mas o fato é que esse aqui Está funcionando Pelo menos Agora né E esse aqui ó Não está funcionando Vamos abrir pra ver o que está acontecendo Olha Esse aqui é o que está funcionando Tá E esse aqui é o que está aberto Mas eu já vi o seguinte Esse defeito aqui Eu pegava muito em som Em que O fio da bobina Ele oxidava dentro dessa cola Presta atenção nesse lado daqui Como ele está Cheio de bolhas O de lá não Só a poeira por cima mesmo Mas o daqui Está cheio de bolhas Parece que a oxidação Entrou por aqui E talvez A ponta dele esteja ali Talvez Aí eu vou fazer essa aferição Olha a altura Desse outro palante aqui Não vai ser fácil Conseguindo esse aqui Então eu vou ver se eu Logro o êxito Em recuperar Esse outro palante aqui Esse aqui está bom Agora eu não entendi Por que disse que falhou Falhou tudo Parou todo o som Esse aqui não tem bolhas Olha Em nenhuma trilha Só a sujeira normal Enquanto esse aqui Tem bolhas Aqui A direita Fazer o O empenho de reparo Ver se é possível Fazer Olha É isso mesmo O fio Já foi todo consumido Dentro dessa cola Ele foi tira Só ficou a parte de fora Que estava fora da cola E a parte dentro dele Já acabou todinho Não existe mais nada Esse aqui é um pedaço do fio Ele vem até aqui Daqui pra cá Não existe mais nada Possivelmente a ponta Da bobina Deve estar por aqui Aí eu estou tirando Com ferro de soldo Quando você fizer isso Aí você pega o ferro de soldo De usar pra tirar essa cola Logo depois que você usar Pra fazer Esse trabalho Aí você ou limpa Na pasta De soldagem Ou solda a ponta dele De novo Joga a solda na ponta Porque senão A ponta passa a ser comida Passando pra estar Pra mais nada Como foi que eu descobri Perdendo várias pontas Olha Não existe mais o fio aqui Não existe nada do fio aqui Nada, nada, nada Ele foi todo consumido Deixa eu ver se aqui é a ponta dele Não dá não Vamos ver aqui se vai Não, acho que eu estou aqui Na ponta dele Acho que está dentro Aqui é a ponta dele A impressão Se estiver Muito Aí é inviável Se estiver muito Lá dentro Não tem O que fazer aqui Ali parece Que está bem Aqui Esperança Está indo embora Deixa eu continuar aqui Achei a ponta Aqui Está aqui a ponta E ela está em colo A bobina está normal Dá para recuperar Depois tapa tudo isso aqui E o outro falando De volta a funcionar Não sei se a imagem Vai ajudar Olha Está aqui a ponta Está vendo aí Agora eu vou Pegar um fio Puxar Quando é que está de volta Aqui Aí eu vou B Takei Lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá fazer a fixação. Vamos lá. 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 Epidemia Tem pessoas que conseguiram resolver Esse problema aí Mas é bom a gente nem falar, né É melhor a gente agir, fazer, se defender Vamos continuar fazendo isso Teve um rapaz que foi divulgar uma receita Não sei exatamente se era pra curar Ou era pra não pegar, não sei Aí ele foi fazer isso A polícia federal, casa dele Então é melhor a gente se defender Fazendo que tá o nosso alcance No conhecimento dos nossos Nossos avós Eles têm muito conhecimento Mas o que a gente não pode é fazer divulgação, né Olha, uma mulher que disse que Que tava enterrando Cachões com pedra dentro Ela arrumou complicação pra ela Porque agora Pedi desculpa, que não era isso Aquela coisa toda, né Depois que faz a bobagem Vai pedir desculpa É que isso aqui recupera totalmente Totalmente A estrutura Deixa secar uns minutinhos aqui Vou só botar mais um ponto bem aqui Pra não ficar exposto Mas se não todo o processo Se bem que não é pra sempre Outro falante desse, né Vai ficar pra sempre Vou acabar um dia Depois já dá fora o excesso Vamos esperar Pronto, olha, querido Tá seco Tudo tapado que deveria ficar Tem que ficar flexível Continua flexível Agora vamos energizar Trajou Vamos ver como é que O comportamento Mas antes Afasta Afasta Alguma coisa que pode ter ficado por aqui Tô com uma olhada Aqui eu ligo em baixo, né Deixa não tá ligado aqui Tá Olha aqui Tem um probleminha agora O que é isso? O que é que deu agora? Temos um mau contato aqui. Além do problema que tinha aqui. Vamos ver se tem algum mau contato aqui. E esse aqui está pitando. Passou. ...entendentes em simples... ...legacia de repressão à corrupção... ...também no Rio. Muzi já participou de investigações de combate à corrupção, com uma operação gladiador, que prendeu o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Álvaro Lins. Foi diretor adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e diretor do DPEM. Ainda não se sabe como foram as negociações de bastidores para a escolha de música. Ao todo, serão trocados superintendentes de cinco estados. Rio, Rio Grande do Sul e Tocantins. Eles vão assumir cargos de direção na sede da Polícia Federal. Cargos de confiança. E por isso... ...da Polícia Federal. O diretor executivo será Carlos Pereira de Souza, que deixa a superintendência do Rio. Nesse posto, ele não lida com a principal... ...as investigações. Olha, os dois estão bons. ...mantido no carro. Os bastidores... ...cados aguardam mais mudanças em sua... ...algum problema no canal aqui. 31 86 26 00. Mas como eu disse no início, nós recebemos as cartinhas aqui também. Pode enviar essa cartinha... ...o canal daqui está bom. ...cachorro 57 17 12 630 000. Vamos lá para a nossa meditação, Fábio. Vamos lá. Está bem no meio do parágrafo... Olha aquele... ...era só uma lança aqui que estava desequilibrada. Emida Rosa Oliveira, de 34 anos... Ele estava todo para cá. Aí... ...agora eu corrigi. Primeiro último criminoso foragido suspeito de participar... ...agora eu tenho outro falante. ...por dois eu estou falando que funcionou. ...mortas que quatro ficaram gravemente feridas no ano passado. Não reagiu, não ofereceu qualquer tipo de resistência. Até porque, na verdade, nós levantamos essa informação... Só que eu liguei o controle automático de volume. E aí... ...dante quatro meses... Deixa eu ver aqui... ...nós identificamos este local... ...e já sabendo das características do local... ...do próprio alvo... ...nós cercamos a residência... ...o número de policiais suficientes... ...para que ele não esboçasse qualquer tipo de reação... ...nas exigências ou na própria residência... ...necesse deixar no volume automático... ...mortas que, inclusive, é um... ...es que foram utilizados... ...mortas que ficaram controlados. ...o ataque aconteceu... ...tá funcionando os dois. Olha a aninha. Graças a Deus, cara. Vamos fechar agora. Olha. A chacina foi gravada pelos assassinos. Os dois polandes, o que foi recuperado... ...está funcionando muito bem. O outro também está funcionando muito bem. Tá? Fiquei matutando. O que será isso? Não era defeito, não. Essa não será a primeira vez... Deixa eu fechar o aparelho. Pensei que era... ...defeito aqui. Fui procurar o esquema, não... ...encontrei o esquema. O que fez pensar nisso foi porque... ...quando, em algum momento, saía um... ...um sinal distorcido no outro canal que estava mudo. Eu fiquei pensando, que negócio... Isso que desvia a atenção da gente. Porque o certo é... ...se está mudo não é para sair nada. Mas saía um chadinho assim... ...meio distorcido. Deixa eu fechar o aparelho. Olha só, querido. Três homens que invadiram o local... Roubaram o porco, meu. Coitado do porco. Aí tudo com a panela. Olha só, querido. O conserto, como você viu. Isso aqui que eu usei. Isso, isso e isso. Eu perdi um tempo... ...como eu lhe falei... ...as vezes um sintoma desvia a gente... ...porque a gente... ...quando a gente vê um sintoma... ...a gente não pensa na bobagem. A gente pensa numa... ...numa genealogia ali... ...numa árvore genealógica... ...que vai jogando para várias possibilidades. Então a gente não pode já... ...adivinhar. A gente vai ter que eliminar... ...as possibilidades. Eu pensei, já que era defeito na placa... ...procurei informação técnica... ...não vi o esquema dele. Eu só peguei o esquema da parte de fonte dele. Mas é isso aí, ó. Aparelho consertado. Boa sorte.